Bianca Nicole mostra sua identidade feminina. E hora de malhar. E hora de malhar. Olá pessoas bonitas e estranhas. Bom dia, eu me acordei. Entendeu? E eu não vou ficar triste. Eu não vou colocar nada na minha cabeça. Que saudade a gente sente de quem se foi. Eu tenho esses momentos das minhas paranoias. De eu ficar triste. De eu chorar. E quem me conhece sabe que não estou me vitimando. Sabe que era um amigo meu. Um grande amigo meu. Que infelizmente. Ter sua vida perdida. E sempre que quando eu vejo essas coisas de uma semelhança de outra situação. Eu me embato com essa situação. Entendeu gente? E é um sentimento tão triste que as pessoas boas que se foram. A gente não vai conseguir mais infelizmente escutar a voz dela. E nem saber como eles estão. E hoje é outro dia. E a gente tem... Eu tenho noção disso. Que a gente tem que orar, orar, orar e pronto. Para repreender todas essas coisas. Mas as vezes eu me acabo desabando. E quando eu estou picado. Eu choro mesmo. Quando vem na minha cabeça do nada. Para vocês que conhecem a minha canicola há muito tempo. Ou está vendo agora. Recentemente. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito alegre. Uma pessoa de luz. Oxe o que é isso? Isso é igual a ninguém. Oxe. Até a porta está contra mim. É batendo só. Ai. Eu estou ainda me recuperando. Entendeu, gente? E eu quero estar sempre aqui. Para mostrar o meu melhor a vocês. E alegrar vocês. Porque além de tudo isso. A gente transmite amor, paz e alegria. Nos nossos conteúdos. E quero dizer que vocês são lindas. E hoje é um outro dia. Eu quero fazer um feijão para mim. Com verdura. Com jirimum. Com quiabo. Com todos os ingredientes. Com todas as verduras. Eu estou um pouco fraca. Debilitada. É muita pressão. Por um momento só. Entendeu? E agradeço a Deus. Por mais um dia de vida. Na vida da gente. Tenho minhas divulgações. Para fazer. Tenho minhas coisas. E quero dizer a vocês. Que para fechar a parceria. Vocês vão lá na minha bio. Entendeu? E quero dizer. Que não sou eu. Que resolvo as coisas para mim. São outras pessoas. Entendeu? Tem gente que vai atrás da assessoria. E pensa que é Bianca Nicole. Ai Bianca Nicole. Eu tinha porque eu não sei o que. Sufocando um artista. Entendeu? Mas não é eu gente. São outras pessoas. Que fazem o serviço para mim. E quero deixar aqui. A visibilidade para vocês. Que tem curiosidade. Como é que está. Os histórios. Como é que está recentemente. Agora. As suas coisas. A visibilidade. Que eu quero fechar serviço. Com você Bianca. O link está na bio. Não é eu. É outra pessoa. Vocês conversem. E faça lá. Vocês acreditam. Que até no link da assessoria. As pessoas vão lá no meu privado. Veio a falta de vergonha. Para dar em cima de mim. Não é. Questão de serviço. São para querer dar em cima de mim. Eu fico horrorizada. De vergonha. Quando as pessoas da minha assessoria. Passam para mim. É o desrespeito das pessoas. Eu já estou acostumada. A ser tratada como uma mulher fácil. Menina. Eu dei uma gaitada. Eu dei uma gaitada de mim. Eu estava tão triste. A Rafânia falou um negócio. Que eu dei uma gargalhada. Para trás. Que eu quase que saia meus deites. Mulher. Sim. Hoje. Inclusivamente. Eu vou falar sobre o tipo de serviço. De como eu mudei. O meu nome. Masculino. Para o feminino. Vou colocar o Instagram. Das pessoas que resolveram. Isso para mim. Automaticamente. Que as pessoas também desejam. Ter um nome. Masculino. Feminino. De todos os gêneros. Para resolver toda essa situação. Para vocês. A empresa. E as pessoas. O meu eu fiz lá em São Paulo. Foi assim. E como eu sou embalado. Eu trabalho com imagem. Aí pegava a identidade. Estava um nome masculino. Eu ficava toda constrangida. Eu toda formal. As pessoas ficavam sem perguntar. Se é. Se não é. Eu ficava sem entender nada. Mas graças a Deus. Me livrei desse constrangimento. Meu nome está no feminino. É uma conquista. É um sonho. Para cada pessoa. Que deseja tanto ter isso. Quem quer ser tratado como masculino. É como masculino. Quem quer ser tratado como feminino. É o feminino. Todo mundo tem o direito de ser o que a gente é. Todo mundo tem suas escolhas. E do jeito de como deve ser tratado. O que importa é o respeito. Diante de tudo. O respeito conquista tudo. Aí muita gente está me questionando. Bianca. Cadê? Cadê? Eu quero também resolver a minha situação. Como é que eu faço? Aguarde cartas. E fale baixo. Que eu tornei. Bianca Nicole tornou. Que vai dar tudo certo. Não vai? Minha certidão de nascimento. Que é um registro, né? Aquele grandão. Eu fiz em São Paulo. Deu tudo certo. A assessoria do rapaz que resolveu. Essa toda a documentação. A mim. Foi rapidíssimo. Graças a Deus. Eu registro. Com nome feminino. Nas pressas. E a minha. Identidade. Minha identidade. Fiz aqui no Pernambuco. Entendeu? Graças a Deus. Deu certo. O nome dela é Bianca. O nome dela é Bianca. Tu é mulher. Eu sou mulher. Se tiver com algum problema. Eu puxo logo meu documento. Jogo nos peitos da pessoa. Tá querendo problema comigo, é? Tu tá querendo. Por que tu não perguntasse por mim, hein? Por que vocês não perguntaram por mim hoje ainda, hein? Por que tu não perguntasse por mim, hein? Agora eu vou mostrar a vocês a foto da... Do RG. Mangue não, gente. É sério. O que é isso, mulher? Mulher, tu passou quantos anos presa, hein? Mulher, no cotel, hein? Mulher, tu jogaram onde? Num bom pastor, foi? Jogaram essa mulher em guibresídeo, gente. Olha a cara da pessoa. Gente, por favor, não mangue não. Que eu tô... Que eu tô no momento de me recuperar. Olha pra aí. O que foi que essa mulher fez? Que a federal tá procurando ela e a polícia civil, hein? Tu fizesse o quê, hein? Essa menina. Olha pra aí. Que rosto sofrido, mulher. Isso é Bianca mesmo, hein? Ô, moleque. Qual foi a sentença que deram essa coitada, hein? Olha pra aí. Ou seja, não mangaram, não. Não foi da foto da bonitinha... Que foto é essa, menina? Que susto. Avisa quando for colocar essas coisas. Menina, deixa eu te contar um babado. Tem gente que não gosta de mim. Me segue e fica ali, é destilando um ódio veneno. Eu não sei como é isso, essas coisas. A pessoa não gosta de você, mas ela tem um prazer de estar com o veneno, de estar fazendo coisas absurdas no seu privado. Entendeu? Pra querer ser notado. Entendeu? Tá repreendido pra lá, em nome de Jesus. Aí vem me chamar, vem me xingar, me chamar de ridícula. E olha que tá numa foto com as coisas de igreja, um negócio de altar. É pra tu ver como é as pessoas hoje. Uma coisa que eu vou dizer simples e fácil, bem rápido aqui, que eu vou cuidar do meu feijão nas preces, é entender esse meu inglês. Os verdadeiros sempre permanecerão. Tá certo ou errado? Permanecerão na sua vida, independente de todas as circunstâncias. Ou ela querendo dar de forma, ou se procura ter lugar, caga no plástico. sempre vão permanecer na sua vida, independente de números ou não. Quem é de verdade vai se deixar com você. Quem não é, meu amor? Um beijo de Bianca Nicole pra todas. E outro beijo, vá com Deus e Roberta Miranda. Porque quem gostar, fica. E quem não gostar, porta da casa e serventia da... Porta da casa e serventia da rua. Quem gosta, fica. Quem não gosta, é um direito seu, Instagram é seu. Segue quem quer, ninguém tá obrigando a nada, entendeu? Que Deus abençoe, mas deixa-se lá, olha aqui no meu perfil, quero não, viu? Eu não quero não, que aqui é só paz e amor. É o que eu quero pra nós. Mulher, eu vou cuidar do meu feijão, mulher. Tu tá de babado, é? Rafânia, corra aqui. Corra aqui, solta o anjo. Mulher, eu tô toda me tremendo, mulher. Voltei de novo. Afi Maria, acho que eu tô ofegante. Mandaram um valor pra mim. Um pagamento. E eu não sei quem foi. E eu tô toda me tremendo. Depositaram pra mim, eu vi o nome da pessoa e vi o valor. Você diz, ai meu Deus, o que é isso? Se for uma seguidora, eu agradeço de coração. mandaram uma entera. O que é uma entera, Bianca? Que eu tô falando em código pra vocês entenderem. Como eu fiz uma live? Manda uma entera pra melhor de vocês. Entendeu? Se uma entera, mandaram pra mim. Aí eu fiquei sem entender nada. Eu fui... Eu fui no contato Rafainha. Deixa a Rafainha pra lá. Rafainha é muito pesada. Rafainha é do podre. Gosto de chamar mulher de corpo de triângulo. Rafainha é do podre. Ué, pai? Como é que eu postei um negócio desse com outro, hein? Não, menina. Eu gargalhei. Só ela pra me fazer rir de manhã, vi. Eu tava tão triste. Mas eu tô melhorando. Ué, pai? Esses comentários que o porro vai com a minha foto. Xuxa, xuxa, xuxa. Tá vendo, gente, como é a vida? Um vem destilaóide, outros mandam um cashzinho, uma quer. É, do nada. Chega, minhas pernas, tá mole. Quando eu vi o número cair nessa... Quando eu dizer, minhas meninas, o meu público, a inteira, a inteira é aquela palavrinha. Entendesse? Aquela palavra que começa com a letra P, I. E no final é um X, entendesse, irmã? Quando eu apareci assim, dá uma inteira pra tua melhor. Esse negócio de inteira, quem fala é os boys. E essa inteira, que essa inteira, menino, eu acho que tu tá de babado, é? Que gosta disso, é Rafane, que tá dando dinheiro a vocês. Eu mesmo não. E esse salve, e esse salve, olha, um salve, aí carregar um carro de mão não, que nem Rafane no sol quente. Rafane não carrega frete, mulher também, pra tomar a cachocinha dela. A cachocinha dela no final de semana, porque eu mesmo não vou achar não, filha. É cada um por si, elas que lutem. Aí quando eu falar a palavra inteira, aí você já se ligue, é inteira, manda uma inteira, pra melhor. Ajuda assim, assim, assim nas prédios. Ela tá no deboche, a Rafane, viu? E cadê as dubli, as dubli, as flágio? Cadê as cópias de CD pirata? Rica, rir pra trás assim, fica assim, ó. Quando você só dá uma gaitada, vocês façam história, como diz minha queridíssima Bianca Nicole, rir pra rir pra trás. A gente deve ir a todo mundo, mas não deixa de dar close. E toda vez que você for dar uma risada, eu dou uma gaitada, rir pra trás assim, ó. É, porque as inimigas ficam pra morrer, as sapos de dente, as churume, as cururu, as babaiaga, elas ficam nervosas. Elas não quiseram me ver sorrindo hoje, não. Mas eu vim pra sorrir, porque Deus é fiel. cansadas, frustradas, doloridas. Mulher do céu, quase que eu queimava meu feijão, mulher. Eu tô toda me tremendo, que a suja da Rafainha disse, corra aqui, vagabunda, pilantra. Eu disse, que foi, menina suja? Vem ver aqui, quem é que tá ao vivo? Eu disse, mentira, mostra aí um pouquinho o telefone. Eu não acredito que é o Guilherme. É o Guilherme, é menina, aquele modelo gostoso, que tava no desfile, eu disse, afasta um pouquinho suja. Pra as vidas dele, mulher do céu. Quem me conhece sabe, que eu sou uma pessoa muito tranquila, mas eu não resisto àquele homem. Comecei a dar cantada na live dele, gente. É quem me conhece sabe, que eu tenho um péssimo gosto. Mas esse homem é muito gostoso, mulher. Quase que eu queimava meu feijão nas pressas. Que coisa gostosa, menina. Olha a cara do homem. Eu fiquei toda mijada e cagada na farol da pampas, mulher. Que homem gostoso é esse? Eu tô ofegante. Esse tipo de homem é de você casar, de andar de mão dada, de sair pra tomar um vinho chileno. Olha pra ele com o dedinho na boca. Olha pra ele. Eu aguento um negócio desse? Quando vocês perguntam que tipo de homem te atrai, Bianca. Tem homem que é só pra gente sentar e botar pra fora. Vai que tem bora. Com Deus e com Roberta Miranda. Segue teu rumo, Gabiru. Mas tem homem, mulher. Tem homem que merece todo o amor do mundo. Meu Deus, como sou uma cachorra. Peço mil perdoos a vocês, mas eu sou fácil. Muito emoção, né? Quando a gente encontra uma mãe que apoia a gente e tudo. Ué, pai, o que ela disse com o filho? Eu queria que meu filho beijasse qualquer pessoa, ou uma mulher. O importante é ser feliz. Feliz são as pessoas, os seres humanos, que tem uma mãe ou pai que apoia a gente. Tá ali sempre com a gente, no certo ou no errado. Em relacionamento bom ou ruim. Ai, meu Deus, é muita emoção. É muito gratificante isso, mulher. Quando você tem uma mãe ou pai que apoia você, curtir o que você quer, o que você faz. Feliz das costa oca, Rafânia. Ai, o mundo tem solução. Algumas pessoas têm positividade e luz no coração. Porque tem gente preconceituosa que só amolece, sabe? Eu preferia meu filho sendo um ladrão do que estar envolvido com uma trans ou com uma IAG. Vai pra ir. É. É. Servido, senhora. Gente, meu feijão tá tão gostoso que vocês acreditam que eu não fui nem um molho de macarrão. Af, que sonho. sapato? Estambul alto? Ai, maninha, tá por tudo. Tá um sonho, sapato. Ai, que tudo. Gente, depois que eu comer esse prato, eu venho a óbito. Ai, depois eu apareço. O que foi isso que passou aqui, menina? Foi um taz de mania, foi. Que limpou tudo, foi. Menina do céu. Não durou nem cinco minutos. O prato tá limpo, raspado. Não durou nem cinco minutos. Cortesia aí. Pode ser que eu encontre a noiva da minha vida lá. Vai, você vai encontrar. Ah, eu vou lhe apresentar a Bianca Nicole, viu? Vou marcar ela aqui. Ela é sensacional. Eu tava dormindo, eu não tenho paz. Entendeu? Mulher, o esposo de Solange já tá te marcando, já tá te oferecendo um macho. Levanta, Bianca. E eu me levantei assim, ó. Que nem um pirata. Que nem um pirata do Rumontila. Do Rumontila, assim, ó. Não sei o que foi agora, meu Deus. Nessas redes sociais, hein. Que ele vai me oferecer pra esse rapaz. Carlinho me oferece o mudinho. O esposo da Solange já tá me oferecendo esse rapaz. Que é meio barbudinho, tem um calvanhaque. Todo mundo oferece um homem pra mim. Mas eu não sei se esses homens vão ser certos ou não pra minha vida. Tem o mudinho. Tem agora esse cara que é... Amigo do esposo da Solange Almeida. Que eu fui chamada também pro casamento. Entendeu? Vamos ver qual vai ser o homem pra mim. Gente, o forro desse telhado. Isso aqui é uma lona. Uma lona, entendeu? Mas tem telha. Tem gente que pensa que é só coberto. Só com plástico. Ou é uma lona, ou um papel. Não sei o que o povo imagina. Mas aqui em cima é telha. Aí as pessoas... Os donos dessa casa, os herdeiros... Colocaram essa proteção aí. Que não é proteção de nada. Mas isso é pra não cair pó de cana. Algum inseto, algo desse tipo. Entendesse? Aí tem alguns que são preto. E outros são brancos, né? Geralmente botou a lona a parte de cima preta. E a parte de cá de baixo branca. Aí o pessoal fica questionando. Como é esse telhado? Entendesse? Mas vem cá. Tu quer saber também uma coisa? Como é que eu cago? Se eu cago em pé ou se eu cago a cocorada? Tu acha como? Que eu faço o que da vida? Se eu cago em pé, se eu cago a cocorada. Me conta tudo. Caminhar, né, sapato? Pra não ficar com estambul alto. Eita, correr uns quilômetrozinho na cidade. Saindo verdadeiramente apavorada, igual o Sonic. Que nem Super Mario, pulando. Tô bem gostosa, né? Tá, meu bem. E vocês estão no preparativo pro corpo de 2022? Ou vai ficar nessa? Cuida pra cuidar, mulher. Vamos se bora caminhar. Vamos suar e vamos mijar o dia todo. Eu falei gostosa. As originais. Tá até boazinha. Seu corpo tá ótimo. Mas seu rosto não tá. Mas pra tudo tem um jeito, né? Só não tem um jeito pra morte. Gostasse? Olha, ela é paniquete. É, né? Natal tá chegando. Menina, tô amostrada. Mas cagar grosso, né? Amanhã é feriado, né? Então hoje já é feriado, né? Verdade isso. No Pernambuco é feriado. Amanhã é dia... Não, hoje. Hoje é dia 8, dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Eu acho que sim, né? É isso aí. Menina, a gente dá umas caminhadas. A gente se sente... A mulher super maravilha, né? Parece que eliminou 30 quilos. Ai, que tudo. Então cuida pra cuidar que hoje é feriado. Eu tô preparadíssima pra mais tarde. E um beijo da Bianca Nicole pra todas. Tenha bons sonhos, minhas mulheres gostosas e maravilhosas. Maravilhosa. Porque vai ser feriado e ninguém vai entender nada. Tu é mulher. Vocês são lindas. Eu fiquei sem entender nada, gente. Juro que eu nem notei que hoje... Já é dia 8 de dezembro no Pernambuco, que é feriado, mulher. Mentira, né? Sei. Não sei se eu tomo umas doses. Eu vou ficar quietinha. Mas tarde a gente se vê. Tenho bons sonhos e acorde linda. Meus pernambucanos. É feriado no Pernambuco. Em algumas cidades do interior. É feriado. Pô, tudo já sabe, né? É só um quartinho. Mas tarde eu vejo vocês. Gente, eu não apareci hoje porque eu sou escrava da minha vida. Eu que faço minhas coisas sozinha, meus serviços. Tô lavando roupa que é babado. Tome água sanitária igual. Tome homo. Tome BTV. Tome qualquer coisa. E porra, essa coisa tá limpinha e cheirosinha. Que eu sou chata mesmo. E eu adoro limpeza. Eu sou virginiana, mulher. Afi, Maria. Qualquer coisa me incomoda. Qualquer coisa eu fico com alergia. Eu fico tossindo. Ai, eu sou muito sensível. Tô aqui tomando meu bichão de chá. Com vários tipos de Eva. Deixa eu dizer. E o Vitor da Esté. Pegou quem na farofa? E a Mirella beijou quem? Eu quero saber que eu tô sem tempo que eu tô lavando roupa. Tô lá atrás tomando no caneco. No tanque, lavando roupa. Aproveitar a festa, pegar alguém. Ou só é um truque? Esse negócio. Me conta. Eu tô vendo essa farofa. Eu não quero nem imaginar o Natal da Vila. Eu tô delegado. Não tenho nenhum envolvimento com esse shopping. Eu não me lembro de nada. O que foi que eu fiz, hein? Já tô imaginando esse Natal da Vila. O Natal da Vila, que vai ser no domingo. Tem uma festa lá em Penedo que é babado, minha filha. Que é boca de encrenca, viu? Uma festa lá na praça. Só que é fechada, que é no clube, né? Se o Natal da Vila, se algumas pessoas falassem o que viram, o que aconteceu no Natal da Vila, minha filha. Eu tava cancelada. Não, eu já sou cancelada, né? Mas eu acho que eu tava enterrada pra sempre. Sem nenhum batimento cardíaco. Tem pessoas que eu beijei também no Natal da Vila? Deixa isso pra lá, mulher. Deixa isso pra lá. O Maxwellzinho comentou. O Paulo comentou. Algumas pessoas próximas a mim comentaram. Eu disse, eu não sei, né? Eu tava louca de vodka. Foi, mulher. Você beijou o namorado de uma famosa. Eu não sei. Me agarra, me beija. Eu quero sentir teu beijo. É, né? Tá se aproximando o Natal da Vila. Eu quero sentir teu beijo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.